Olá, olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ari e hoje eu vou tentar transformar esse cabelo de novo, gente, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Antes de eu começar, já deixa aquele like maroto, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra vocês não perderem as notificações do meu vídeo e assim ajudar a Ari. Olha gente, eu não sei não se meu cabelo não cai o resto hoje, tá? Mas eu não vou ficar com o cabelo desse jeito. Em um dos últimos vídeos que eu fiz, eu tirei o preto com descoloração e levei pro chocolate. Aí, devido a ansiedade, eu fiquei pouco tempo com a cor chocolate e levei pro... fiz outra descoloração e levei pro vermelho. Tudo isso em um ano. Aí, eu não gostei mais do vermelho, não quero mais meu cabelo vermelho. Aí eu fui neutralizar o vermelho e ficou essa cor horrível. Ele tá escuro e muito vermelho, sabe? Ele ficou com reflexo. O que eu fiz? Eu comprei duas caixinhas de decap color, né? E comprei essa coloração aqui da Alphaparf. É 6.7, castanho luminoso claro, castanho luminoso. Então, meus amores, eu não sei, eu não vi nem um vídeo aqui no YouTube do jeito que eu, eu, Ariane, uso o decap color, tá bom? Ninguém é obrigado a usar do jeito que eu uso. Então, eu não suporto o fedor desse treco, sabe? E o ruim é que esse negócio fica aqui no cabelo da gente. Esse cheiro, né? Esse fedor, fica no cabelo da gente por um bom tempo, né? Aí, eu tô preparando aqui, ó. Eu nem leio mais. Eu acho que eu já usei tanto decap color na minha vida que... Aí, eu já tentei dividir o máximo que eu consegui aqui no cabelo. Coloquei uma caixinha só por enquanto. Eu vou... Ai... Mandei o John e a menina lavar a espátula, não lavou. Vou misturar isso aqui, bem misturado. Eu comprei duas caixinhas porque, geralmente, a caixinha pequenininha não... Não dá inteira pro meu cabelo. Aí, misturei bem. Sabe que não tá tão fedido nessa nova fórmula? Não ia precisar, filha do pente. Você vai tirar tudo aqui? Não. Colocar a luva, né? Ah, filha, eu vou precisar da chapinha rapidinho. Pega o tamanho bem rápido. Porque... Aí, eu já fiz a misturinha. E eu vou pintar hoje ainda. Não sou obrigada a ficar com o cabelo feio no final de semana. Hoje é sábado. Filha... Ah, filha, desfaz. Tadinha, só tá ela acordada. Nada não tá aqui. Eu ia precisar. Pega aquele pincel, então, de pente. Lava ele bem lavado. Aí, eu vou aplicar aqui, ó. Vai tomar aqui. Dê certo. Não laveu o cabelo do jeito que tava. Ah, essa ansiedade só faz eu fazer cagada. Tô com tão bonito o meu cabelo. Tô com a rinite atacada. Gente do céu. Tem que passar muito, muito, muito bem. Pra não ficar manchado, sabe? Eu vou aplicar aqui o Becap Color no cabelo inteiro. E já eu volto aqui com vocês, tá bom? Tá bom. Eu já passei em todo o cabelo, meus amores. Olha o vermelho aparecendo. Eu sou muito doida, sabe? Só que... Se eu não fizer um processo aqui... Não vai ficar por igual, sabe? Então... O que que eu vou aplicar aqui? Abre isso aqui com a mamãe. Abre. Ainda bem que eu tô com uma assistente aqui. Mas, gente, tá muito rápido. Muito. Olha aqui. Olha aqui. Tá saindo tudo. A máscara vermelha. Tudo. Então, se você tem o cabelo descolorido e você quer tirar a máscara vermelha, principalmente daquela marca que é o Jany, que eu esqueci o nome agora. Salon Line. É, Salon Line. Obrigada, filha. Sim. Aquela máscara não sai por nada, né? Mas sai com o decap color. Tá bom, meus amores. Ó. Eu vou encapar a minha chapinha. Não façam isso em casa, crianças. Pra não estragar a minha chapinha, né? Deus me livre. Ó. Encapa o pennello. Encapa o do outro lado. A minha chapinha ficou assim, ó. Mas tá saindo bem, hein? Mas eu quero tirar todo esse pennello. Tudo. Tudo. Tudo? Deixar loilho? Não loilho. Ó. Aí, eu liguei... Ai, meu Deus. Eu liguei a chapinha aqui, ó. Ó. Dizendo e trinta. Eu coloquei a dizendo e trinta porque ela tá com papel alumínio. Esse lado foi o que eu passei o decap color primeiro, tá bom? Ó. Vai ficar bem bonito. Aí, eu vou separar aqui, ó. Dá um trabalho fazer isso também. Se eu faço cagada. Ah, tá fazendo errado. É por pequeno, mãe. Faz aqui, ó. Você acredita que não foi duas caixinhas de decap color? Não? Não. Ó. Ah, eu acho que tá saindo bem. Mas, se for coloração no seu cabelo, coloração, tinta, preta... Tipo assim, não tô falando pra você fazer, tá? Tô falando que eu faço. Tô esperando esquentar. Esquentou. Aí, eu venho... Passo que sai o resto da tinta, ó. 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 Eu acho que saiu tudo. Saiu tudinho, tá vendo? Vai ficar lindo a cor no meu cabelo. Aí, eu tô muito feliz. Ó. Saiu tudo. Saiu. Ó. Não ficou nenhuma parte vermelha. O chapinho tá estralando. Agora eu vou... Vou ver onde tem vermelho. Vou passar a chapinha. Vai estragar meu cabelo? Não. Só vai fazer o produto agir mais rápido. Eu já fiz isso uma de vez. Tem vermelho aqui ainda, né, Lô? Aonde? Só um pouquinho aqui, ó. Aonde? Aqui? Como é que eu sei? Isso. Saiu? Isso. Saiu, né? Tá saindo. Aqui já saiu. Quer o espelho? Ai. Ó, aqui tá saindo aqui, ó. Tá saindo. Tá, com a chapinha sai tudo. Você pegou esse daí com quem? O quê? Esse daí aí com o negócio na chapinha. Então, eu comprei. Não estraga o cabelo, viu, gente? Eu não ia estar mostrando uma coisa aqui. Estraga mais o meu cabelo. Eu fazendo a descoloração do que eu fazendo esse processo que eu tô fazendo aqui, ó. Não estraga. Ó. Lô, saiu, né? Saiu. Mágica. Aonde tive a pontinha? Quando era tinta mesmo, tinta, coloração, eu tirava assim, sabe? Com a chapinha. Porque senão fica manchada, vai ficar feia. Aí, se vocês verem aqui, tá muito quente a chapinha, se a gente desliga. Aí, mãe, aqui eu não consigo. Depois amanhã arruma a vida. Eu vou fazer um cabelo inteiro aqui. Aí a gente já volta. Um passo de mágica. É, senão o vídeo vai ficar muito longo. É, eu não vou querer vestir. Vai pra lá? Ó, gente, tá saindo? Vocês estão vendo que tá saindo? Ó. É um passo de mágica. Essa cor aqui vai ficar linda. Linda, 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 linda. Vai, pausa aí. Gente, minha mãe veio mostrar o passo de mágica. Ó, olha a cor que tá. Agora, olha a cor que vai ficar. Ô, meu pai. Ó, olha a cor que vai ficar. Aqui. Gente, ó. O passo de mágica. Ficou assim, meus amores, sem a coloração. Essa é a cor base da última vez que eu fiz a descoloração, que tá aqui no canal já, pra levar ele pro vermelho. Então, ficou essa cor base. Agora, eu vou lavar esse cabelo. Vou fazer uma reconstrução nele. E vou bater o secador, porque eu não... A última vez que eu fui fazer uma coloração no meu cabelo com ele molhado, não deu muito certo, não. Então, eu vou fazer a coloração nele hoje com ele seco. Tá bom? Aí, eu volto aqui mostrando pra vocês eu aplicando a coloração e depois com o resultado. Voltando aqui, meus amores. Eu já enxaguei meu cabelo. Tá bagaçado? Tá bagaçado. Porque eu não sossego, sabe? Eu não sossego o facho. Né? E o corte também não tá ajudando muito, não. Ele tá repicado, tá vendo? Aí, se ele bucha todas essas pontas, principalmente as pontas de cima. Antes de eu começar... Tô parecendo um leãozinho. Tá, mas já vi pessoas com cabelos piores e é isso aí, tá tudo bem. Enfim, olha... O Decap Color ele vai tirar tinta do... A coloração do seu cabelo recente. Tá bom? Ele não vai tirar numa vez só uma aplicação de 10 anos. Tá bom? Se vocês usaram uma coloração ela vai voltar pro tom que estava antes daquela coloração. Tá bom? Não tem como uma pessoa usar um pigmento por 10 anos e na primeira aplicação ela já conseguir tirar todo... Vamos supor, uma pessoa passa por 10 anos um preto azulado. Não vai ser nessa primeira aplicação que ela vai conseguir tirar. Ela vai precisar de mais aplicações dando pausas. Não pode ser uma aplicação atrás da outra. Pausas de pelo menos uma semana, 15 dias. Tá bom? É... Eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Aqui agora meu cabelo já tá limpinho, tá? Eu deixei pra fazer a reconstrução depois que eu tirasse a minha coloração. Vou preparar a tinta aqui agora. E esse de CapColor ele é nova fórmula. E ele não tá fedendo tanto quanto fedia antigamente, né? Ó, a OX. Como eu disse, né? Eu vou passar 6.7 da Alphaparf. Eu queria soprar quando eu sempre faço pra aproveitar toda a tinta, mas eu tô com... Desde ontem tá repuxando desse lado o meu rosto. Acho que é estresse. Ai, eu não vou soprar hoje, não. Vou apertar mesmo. Eu vou preparar as duas tintas de uma vez porque eu tenho certeza que é os dois tubos que vão no meu cabelo pra ficar uma columnação uniforme, sabe? Então, sobre a... a... o de CapColor ele é muito bom pra tirar matizador do cabelo pode ser qualquer cor. Tipo assim, você passou um matizador verde no seu cabelo pra você ficar com o cabelo verde e você não gostou o de CapColor tira. Vamos supor que você passa nas mechinhas o de CapColor e você vai notando que vai ficando nas partes ainda com o pigmento. É onde você entra com a chapinha, entendeu? Naquela parte onde não saiu você entra com a chapinha que sai. Não vou conseguir tirar tudo também por causa da fibromialgia. Coisa de louco, né? Mas tá bom. Já vou colocar o outro aqui pra não precisar ter que parar no meio do processo. Né? Gente, eu sei que vai ter gente que vai falar igual falaram, em outro vídeo que ficou feio. Eu sei que vai ter gente que vai falar que meu cabelo tá detonado. Eu sei que vai ter comentários assim, sabe? Mas eu não ligo não pra falar. Comenta bastante. Fala que ficou feio. Fala que detonou meu cabelo. Apesar que eu vou falar bem a verdade pra vocês, a descoloração detona muito mais. Ele só tá detonado assim porque tá com um mês que eu fiz a descoloração pra levar ele pro vermelho. Eu até gravei o vídeo que eu botei aqui no canal. Né? E... Porque eu tentei tirar o vermelho neutralizando a cor. Sem precisar passar uma química, né? É muito forte. Se eu tivesse feito direto com de cap color, meu cabelo não tinha danificado tanto. Eu fui tentar tirar a cor com tonalizante. Aí deu nisso, né? Danificou mais ainda. Eu acho que tipo assim, não me adapto mais com vermelho. Eu acho que já passou daquela fase. vou misturar aqui, peraí. Eu já dividi o meu cabelo aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Assim vai ficar melhor. Eu já misturei a tinta. Já dividi o meu cabelo pra adiantar o processo. Aí eu começo passando aqui, ó. porque a minha raiz tá comprida, né? Então o certo é começar. Eu prefiro assim, né? Passar aqui primeiro. Pessoal, eu vou passar essa tinta aqui no meu cabelo inteiro e já eu volto aqui. Só que agora eu não vou, eu vou voltar com o cabelo finalizado. Tá bom? Eu prefiro assim porque senão o vídeo vai ficar muito longo e depois fica muito chato pra vocês assistirem. Tá? Então eu vou dar uma pausa aqui. Assim que tiver finalizado eu volto mostrando o resultado pra vocês. Voltando aqui meus amores. Tô manchada, ó. não tomei banho ainda porque eu tô lavando roupa e eu também não fiz make nada porque tá bem corrido pra mim hoje, tá? Mas tipo assim eu lavei o cabelo fiz uma reconstrução passei um SOS da Forever da Forever Liss anti-emborrachamento e cortei. Tá bom? Eu cortei um pouco meu cabelo é cortado em camadas eu me arrependi muito mas cresce, né? Ainda bem que cabelo cresce. Esse foi o tom que ficou maravilhoso. Olha isso. Olha que bonito. vou falar aqui no vídeo agora a tonalidade da coloração que eu passei é da Alta Moda tá bom? Alfa Parf 6.7 castanho luminoso claro porque no outro vídeo muitas pessoas ficaram perguntando e eu tinha deixado na descrição mas tem pessoas que não consegue acessar a descrição do vídeo gente dessa vez não ficou nada manchado como no outro vídeo tirando preto azulado e levando para o chocolate tá bom? Vocês podem ver que ficou uniforme não minto mesmo nunca menti nesse canal tá detonado tá detonado só que não é por causa do The Cap Color é por causa que ele tava bem vermelho tá bom tava vermelho meia 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 que é vermelho cereja e eu tentei levar pro chocolate tonalizando e não deu certo e eu não gosto muito de salão não sabe eu mesmo gosto porque eu gosto de mexer no cabelo porque se der cagada a culpa é minha né então aí eu não preciso ficar julgando culpando ninguém então tudo que eu vou fazer no meu cabelo cortar pintar descolorir fazer o ó é o que faço então o que detonou meu cabelo aí eu tenho insistido três vezes em tirar o vermelho com tinta aí não deu certo a única coisa que resolveu foi o The Cap Color é último parecer aqui sobre o The Cap Color tá bom pra não ficar nenhuma dúvida nesse vídeo The Cap Color remove a coloração dos cabelos sem afetar a pigmentação natural dos fios ele age retirando unicamente os escorantes artificiais presentes nas colorações deixando inalterada a pigmentação natural do cabelo The Cap Color não altera a pigmentação dos cabelos o produto age o produto não age como descolorante clareador consegui arrumar aqui porque minhas crianças estragou minha ring light sabe aí agora vou ter que ganhar dinheiro pra comprar outra então voltando aqui no The Cap Color ele não descolora o cabelo ele só tira a pigmentação lembrando que uma vez removida a coloração uma vez removida a coloração os cabelos apresentam uma cor desbotada em relação a cor natural pois na coloração que você utilizou antes de utilizar o The Cap Color tinha a oxigenada e a oxigenada ela clareia os fios quanto mais alta a tonalidade da oxigenada mais claro fica o cabelo o cabelo natural tá bom então mesmo que você vai tirar o preto azulado ele vai tipo que pro laranja entendeu sempre vai pra um tom laranja cobreado sabe o seu cabelo natural porque a oxigenada mudou a tonalidade dos seis filhos segura aqui pra mim amor ó esse The Cap Color aqui eu peguei agora eu não sei se esse daqui é o grande ou é o médio eu sei que o pequenininho porque não sei se tem ainda vende uma caixinha bem pequenininha não dava pro meu cabelo todo então eu comprei duas dessa e uma sobrou não usei nem abri então eu vou trocar e eu usei só uma de 120ml e deu pro meu cabelo inteiro inteiro vocês viram no vídeo né e a tinta foram duas tintas no meu cabelo pra ficar bem uniforme sem nada de mancha olha isso nada de mancha não precisa nem falar que tá detonado não porque eu sei que tá detonado tá mas eu estou feliz se a inteligente aqui tivesse feito com o decap color sem ficar tacando tinta com oxigenada nele não tinha danificado nada porque decap color não danifica e esse decap color ele não tá vindo fedido igual vinha os decap colors de antigamente tá bom meus amores então eu pôs aqui pra fotinha pra mim colocar depois pra mim colocar na capa do meu vídeo ah ai quase não caí aqui de novo essa vai ser a fotinha da capa do meu vídeo meus amores eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo vocês viram a mágica do decap color decap color não resseca meu cabelo decap color não quebra meu cabelo não emborracha meu cabelo decap color é vida e muitas mulheres deveriam dar muito valor no decap color viu porque muitas mulheres querem ficar loiras e elas podem fazer uma limpeza de pigmentação no cabelo antes de principalmente as mulheres que tem o cabelo preto preto azulado castanho escuro né fazer uma limpeza de cor antes de puxar as mechas que o resultado é melhor e não danifica tanto o cabelo bom ao meu ver né fazendo testes no meu cabelo há muitos anos então é isso mais uma vez beijo beijo que Deus abençoe cada um de vocês bye tchau 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 tchau